A gente vai falar agora da Polícia Rodoviária do Federal, que promoveu mais uma operação Serra Segura. Há 10 anos, a corporação realiza o movimento a fim de evitar acidentes nas rodovias. E desta vez, o foco foi em falhas mecânicas. A fiscalização aconteceu no posto da PRF em São José dos Pinhais. Logo nos primeiros minutos de operação, uma fiscalização flagrou um caminhão com excesso de peso. Esta é uma das situações mais frequentes. Um pouco depois, um outro caminhão. Desta vez, com pneus danificados, sem para-choque e sinalização inadequada. É com o intuito de evitar ocorrências como estas nas rodovias, que a Polícia Rodoviária Federal do Paraná realiza a operação Serra Segura. O veículo, quando ele está com o freio falhando, ele acaba não conseguindo, é evidente, parar em caso de uma emergência, desviar de até algum outro acidente que esteja acontecendo na rodovia. Então é importante esse tipo de fiscalização para inibir a negligência de alguns condutores que insistem em trafegar com seus veículos em mau estado de conservação. De acordo com a PRF, somente neste ano, entre a BR-277 e a BR-376, foram registrados 169 acidentes com caminhões. Ao menos 35 por falha mecânica, o que representa um risco à infraestrutura da rodovia, ao motorista e demais usuários. Se o caminhão estiver com um problema no freio, na descida da serra, ou correndo alguma emergência, por exemplo, ou no final da serra, ele não consegue parar. Se ele tiver que parar, ele não consegue. E, aliado ainda ao excesso de peso, acaba gerando acidentes graves, vitimando, às vezes, fatalmente, tanto o motorista do caminhão quanto os outros usuários da rodovia. A fiscalização foi em conjunto com a concessionária que administra o trecho. Além das inspeções, a EPR Litoral Pioneiro trouxe o serviço médico e o apoio ao motorista. Nós, como concessionária, a gente vem fazer o apoio do quê? Nas verificações de itens, principalmente de freios, se está com o funcionamento adequado, se não tem nenhum item que pode ser orientado o próprio caminhoneiro a fazer a manutenção do veículo. Também a gente aproveita e faz uma verificação no sistema de iluminação do veículo, que é visual, se está funcionando as setas, farol, enfim, principalmente nessa época do ano, que há uma chance grande de ter neblina, clima diverso, e também verifica as condições dos pneus do caminhão. Dentro da parte mecânica, são problemas principalmente no freio e na suspensão. Em média, segundo a PRF, 25% dos caminhões abordados não podem continuar suas viagens. As condições geram penalidades aos motoristas. A infração para esse tipo de... no caso de excesso de carga, ela varia de acordo com a quantidade excedente. E falha nos freios é uma infração grave com valor de R$ 195,00 e cinco pontos na carteira. Identificado algum problema, o veículo só é liberado para seguir viagem com a regularização. A recomendação é que condutores não sejam negligentes. É isso, né, gente? Vamos ter atenção, praticar a direção defensiva, e essa direção defensiva não é só na hora que senta ali na frente do volante. É desde antes de sair de casa, quando você faz a revisão do seu veículo.